Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vi Alves, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu carinho e seu comentário. O vídeo de hoje, eu fui desafiada pela casinha da Natália, né, a estar organizando a cozinha, limpando a cozinha em apenas 20 minutos. Será se eu conseguir, mas tá ok, olha. Aqui, então, confere aí, tá? Se realmente eu consegui limpar ela em 20 minutos. Mais uma vez, peço, se inscreva no canal, deixe seu like, seu carinho nos comentários, tá, amor? Cheiro, bora pro vídeo. Dá pra vocês verem aí, tem louças ali em cima da pia, o fogão ainda tá sujo ainda, então vou dar uma ajeitada aqui. Então, bora pro vídeo. Começou. E aí 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 E aí